É isso mesmo? Eu abri o errado. Ah não, é que é o jogador de futebol. Peraí, 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 continua, continua, continua. Roteiro. Peraí, peraí, vai. Hoje vamos falar dos parça, os amigos do Neymar. Inclusive falaram, assim, Daniel, se você ganhasse na Mega Cera, o que você compraria? Um amigo do Neymar. Eu compraria um Neymar. Não, eu compraria um amigo. Um amigo do Neymar. Eu compraria um Neymar porque já vem... Eu compraria o Gil Cebola. O Neymar é tipo o Ken da Barbie. Vem com, tipo, carro, vem com casa e os amigos. Sabe o que eu tenho uma piração? Sabe aquelas enquete de Facebook? Qual o amigo do Neymar você seria? Tipo, quem você se encontra? Cara, isso deveria ter feito, né? Quem você é dos amigos do Neymar? Eu acho que eu sou o Gil Cebola. O Gil Cebola por quê? Porque o Gil Cebola é o mais, tipo, digamos, ali que trabalha. O Gil Cebola, pra mim, ele é um cara, ele é parça. Sim. E ele é um parça fiel ao Neymar. Eu seria o Novoogu, porque é o mais bonzinho, ele anima a galera. Parece Pokémon. Gil Cebola, Novoogu, capturei. A gente vai decidir, através do Instagram, se vale seguir ou não seguir os parça do Neymar. Mas antes disso, para prender você, a gente tem um quadro que manda. É um novo quadro. Eu que bolei. Eu bolei, eu bolei. Te mandei, você não lembra qual que é? Lembro, é. De quem é esse mamilo? Temos um mamilo aqui e você vai descobrir de quem é esse mamilo. Olha que mamilo. Bela chapelita, né? Nossa senhora, anda em top, né, cara? É, eu não sei de quem é. Você que escolheu? É, você não sabe. Eu sei. Aliás, coloca no comentário pra ver se você acertou depois. Tá certo. Ninguém põe no comentário, porque se colocar no comentário, o cara acerta, né? Foi muito burro. Não sabemos. Então, fudeu a quemquete. Mas, fica até o final. Quem é esse mamilo? Vamos ver agora aqui quem vale seguir dos amigos do Passa. Do Passa, do Neymar. Primeiro, quem que é esse daqui? Gil Cebola. Será que tem um amigo do Gil Cebola pra chegar no Gil Cebola? Tem, lógico. Tem o Carlinho Cenoura, que é o abaixo do Gil Cebola, que a galera chega nele pra chegar no Gil Cebola, pra chegar... Tipo, cada mulher... Sabe? O Gil Cebola, tá em qual escala de mulheres querem dar pro Neymar? Tipo, querem dar pro Neymar, não conseguiu, o Gil Cebola tá em segundo, o Novo Hugo tá em segundo. Ah, cara. Como é que fica? Tá em segundo, segundão. O Gil Cebola? Segundão. O Gil Cebola é o braço direito. Ele é, Jérgio. O Gil Cebola é o macarrão. Substituiu. É o macarrão do Neymar. Isso, ele já entra. Se der merda, é o Gil Cebola que vai esconder o corpo. Ele já tá preparado no aquecimento. É. Se der merda, é o Gil Cebola. É o macarrão. É. Nem o tempo irá destruir Gil Cebola. Gil Cebola. Tá bom. É o Gil Cebola. É ele. Sabe o que que é ele? Aqui, ó. Foto do Neymar. Eu nunca botei uma foto sua no meu Instagram. Nunca, velho. Nunca eu vou botar. Cusão. Cusão. Tá aqui. O Gil Cebola postou a foto do Neymar aqui, ó. Neymar, jumpstart. Não, mas sabe por quê? Ele é fotógrafo do Neymar. Então, mano, ele tá lá divulgando o trabalho dele e ainda ele coloca o Ney no topo. Tem uma outra teoria, Daniel. Eu acho que o Neymar, ele usa o Instagram do Gil Cebola pra fazer outro tipo de postagem. Aqui ele fala assim, aqui é Paris Saint-Germain, Brasil, ajudar criança. Aqui é comemina. Esse Instagram dele? É. Ele usa no Gil Cebola. Gil, ó. Faz aquela lá. Sabe? Porque as minas vão mandar lindo, lindo, lindo e ele repassa. Entendi. Porque aqui tem que ser criança. Ele pode trocar ideia. Oh, pray for alguma coisa. É um filtro, cara. É um filtro. Aqui que ele dá aquela pena. Ele penera. O Neymar perfil 1, tá lá, pray for Paris, muito triste, chorando. Isso. Pô, a gente cai, mas a gente volta. Força guerreira. Aqui, ó. Você vê aqui, ó. Quer comer alguém. Aqui, não. E é o mais, porra. Gil. Gil posta lá, moleque. Posta lá, moleque. É isso. Ele posta aqui. Gil postou. Olha lá. Bombou. A cada quatro fotos do Gil. Aqui, aqui tá o trio. Olha lá. A cada quatro fotos do Gil tem a foto do Neymar. É isso. Aqui eu posto alternativo do Neymar. Põe na sexta-feira ele já mete a foto, pô. A foto do Neymar. Você vai pro Neymar comer alguém, velho. Olha lá, velho. É maravilhoso. Olha lá. E o Neymar é tão foda no outro Instagram dele. Olha essa foto do Neymar, mano. O Neymar de verdade está no Gil Cebola. Tá aqui, ó. Olha o tênis. Ele não posta essa na dele. Não pode. Não tem. Absurdo. Várias crianças passando fome e botaram... Aí ele fala, Gil Cebola. Gil Cebola não tem problema. Ele vai passando. O Gil Cebola, cara, sozinho tem 519 mil seguidores. Caraca, mano. Entendeu? Mas assim... E olha o que ele é, meu. Cristão e Gil Cebola. Exatamente. Ele consegue ser duas coisas ao mesmo tempo. Mas cebola é cristão. Maravilhoso. Isso é ótimo. Agora você vê. Eu acho que é um perfil alternativo do próprio Neymar, cara. Isso é maravilhoso de saber. Tem vários posts. Deixa eu dar uma olhada aqui em um especial que eu separei. Que é esse daqui, ó. Falei? Cara, ele faz merchan. Eu estou falando. Eu queria saber quanto que é. Vale a pena. Pegou aqui a fruta e açaí, meu. Já estão... Mano, olha a hashtag. Vida de parça. Cara, sensacional. Será que o Neymar ganha? Mano, eu não sei. Mas foi gênero a ideia, velho. Os parça comendo açaí. Você não come açaí sozinho. Falou que colocou o Gil Cebola ali, ó. Com medina. Olha o lifestyle dos caras. Ah, parou, mano. Os caras tem uma Lamborghini. Se liga. Para aí, para aí. Cara, tem uma Lamborghini para ficar chutando bola, velho. Não, o Neymar deu uma Lamborghini para ele? Cara, é óbvio. Olha lá. Ficou chutando bola dentro de uma Lamborghini, velho. Mano, não vou te falar, velho. Aí. E aí? Como é que você não vai ser amigo de um cara desse? Cara, você nunca jogou uma bolinha de parça? Papel dentro do teu único, teu brother. Não, Bruno, não. Eu estou chutando. Agora eu te fazer uma pergunta. Vamos lá. Esse é o cara. Deixa eu falar uma coisa. Antes fala disso que você vai sair do assunto. Eu conheço você, você se devaneia e você não tem foco. Por isso você não está bem na carreira. Seguinte. Antes de ir para o que você vai... Isso aí é super gratuito. Foi babá. Mas por quê? Porque você não é meu amigo, você não é meu parceiro. Você não rende no troço. Cala a boca. Não rendo mesmo. Não rendo. Eu não rendo. Eu não rendo o que você fazia. Troço anos 90 demais, eu tenho outro momento. Você fala que a parte engraçada é ficar falando mal dos caras. Gratitamente. Então você ficou... Deixa eu falar. A gente não é amigo, né? Deixa eu ver. A gente não tem nem o nosso grupo de amigo. A gente está muito puto com os amigos do Neymar. A gente está com raiva. Porque eles são amigos. Mas vem cá. É óbvio que os caras são amigos. Mas os caras têm uma Lamborghini para chutar a bola. Se você tem esse negócio na sua vida. Essa Lamborghini. Essa Lamborghini. E uma bola para chutar. E você vai para a Ibiza. Se você veio fazendo merda, você deixa de ser meu amigo? Porra, nunca, velho. Nunca. Eu vou com você até o final. O Neymar comendo a mãe do cara. Ele diz assim. Isso aqui, pariu. Se eu falar, vai dar uma merda. Tem post amanhã. Puta que pariu. Finge que eu não vi. Mantenho a amizade. Como é que fica? Bota o final. Bota o final. Bota o final. O cara, ninguém proporciona isso. Como você fala, Neymar? Camisinha está ali no terceiro gaveta. Como é que você faz? Você ajuda, né, cara? É foda, velho. Mas você está refém da amizade. Você tem um salário mensal. Salário mensal. Você vai lá tudo... Fazer nada do caralho. Você vai para Paris amanhã. Mas eu estou comendo sua mãe. Você vai morar em Paris bem para cacete. Comendo sua mãe. Daniel, você continua meu amigo ou não? Não, o mais absurdo... Sim ou não? É uma cena que primeiro... Daniel, sim ou não? Não, eu estou com a imagem de você comendo. Está muito ruim. Porra. Sim ou não? Você conhece minha mãe, Dona Vesta. Daniel, a gente é amigo. Eu sei. Eu vou te dar um Lamborghini. Eu vou te dar um Lamborghini. Tá bom. Tá bom o quê? Tá bom. Vai, come a minha mãe. Vale a pena seguir Gil Cebola? Para mim, sim. Vale a pena seguir Gil Cebola. Gil Cebola é o perfil 2 de Neymar. Gil Cebola é um amigo fiel de Neymar. E em breve, dependendo de como for a carreira de Neymar, ele poderá cometer um crime. Então vale muito a pena seguir sim Gil Cebola. Ídolo, fama, amigos, fidelidade, Lamborghini. Vale muito a pena seguir sim. E a minha nota é nota 10. E é raro dar um 10. 10 para Gil Cebola. Eu estou seguindo. Vale a pena. Eu acho que tem que seguir que ele é tipo a mulher do Zucatel. Ele tem os bastidores que você nunca viu do Neymar. Lá você vê o Neymar de verdade. Nota? 7,75. Pronto. 7,75 é a nota de Daniel Zucchi. Mas vamos para o próximo. Menos 4. Bom, vamos lá então. É Jota Manso ou vamos para o Novo Gu? A única forma desse vídeo chegar no Neymar é com esse cara que é o mais meu brother. Então vamos para esse cara, que é o Novo Gu. Então você que é o parça do Parça. Parças ocultas do Neymar. Não, você vê que é um merda. Não, quem é parça do Neymar, na verdade, é o Albani, né? Ele tenta ser. Não acho que é, ele tenta ser. É, né? Tenta ser. Mas é que eu fui no aniversário do Neymar. Fui convidado, chupa essa. Puta, ele não é parça do Neymar. Ele é parça de um parça. Sim. Tipo, ele é parça do Gil Cebola, que consequentemente deixou ele parça durante uma temporada. Eu acho que o Neymar, quando encontra ele, fala assim, porra, legal pra caralho. Quem é esse maluco? E aí, quem é? É stand-up? Ele faz assim o Neymar. É stand-up. Stand-up. Novo Gu. Esse cara, considerado por todos os parças e os seus bastidores, é o cara que é considerado mais engraçado. Por quê? Porque ele faz coreografias e o Didi fez a coreografia dele. Que é uma dança que esse cara bolou, que é o Novo Gu. Caralho, isso é muito choque de geração, cara. É o Didi fazendo o bagulho do Novo Gu, que é a época do Neymar, é muito louco. Vamos ver. Olha essa dança. É bom. É bom. Mas cadê o Didi? O Didi vai fazer. O Didi não estudou a dança. Isso aqui é difícil, pô. É difícil. E bom, boa, galera. A dança aí, a dança aí. Amo demais. É verdade. Pô, mas é muita festa, muita alegria. Muito carnaval, muito salvador. Não sei se eu gostaria de seguir um Instagram desse, não. Porque eu acho que eu acordaria terça com meu filho. Não, é o que a gente falou. Os caras só estão em micareta, né, cara? Sim, sim. 100% chiclete esse cara. É foda. Você já vê o cara. Esses caras não têm noção de hora. Tem que fazer coreografia para clicar. Eu tenho certeza que esse cara diz assim, que dia é hoje? Puta, achei que era junho, sabe assim? São esses caras. Porra, achei que era maio. Mas terça? Esse cara não sabe, porque todo dia dele é um domingão. Um sabadão. É foda. É foda seguir que você já fica cansado, velho. Então, vale a pena seguir o Novo Gu? Vale, porque ele que vai divulgar esse vídeo. Tá. Tem que falar que vale, velho. É o único cara que vale. Então, vale a pena seguir só porque ele vai divulgar esse vídeo. Porque pra mim não vale a pena, porque minha autoestima está muito baixa. E se eu seguir um maluco desse, eu vou ficar mal. Tá acordando terça de slime com meu filho, tá o cara em Ibiza. Comendo sete minas. Uh! Não! A gente vai postar esse mamilo de quem é no Instagram. Arroba Varanda Gourmet Fake. Boa! Siga lá. Você vai saber de quem é esse mamilo. A gente levou pra lá o mamilo. Você segue. Você descobre. A gente ainda tem alguns parças do Neymar da primeira escala, né? Que é o Jota Amâncio. Sim. Tem mais quem? Esse é o mais empresário. É mais empresário? É, ele é empresário. A gente pode fazer ele na sequência. Pode ser vários amigos. Porque esse vídeo já rendeu. Já? Então posso falar uma coisa? Se inscreve aí no canal, porque, cara, a gente está muito feliz que a gente encontrou a nossa galera, velho. Sim. A real é essa. Aliás, a campanha, precisamos de um parça. A gente está aqui em São Paulo e a gente precisa de um amigo. A gente não tem nenhum amigo. Repara. Não tem? É só eu e você sempre. Coma com nós pra ser nosso parça. Se inscreve aí no Varanda Gourmet. divulga e é nóis. Vamos ligar pro novo. Eu preciso tanto de um outro parceiro. É eu, você e mais um cara. Falta o Rabin. O Rabin não vem. Não vem, né? O Rabin está explodindo. Eu gosto daquele do... Tem aquele maluco do Porta. Ela está queimando. Está queimando o macauzão? Não. O... João Vicente. João Vicente. Pode ser o João Vicente.